É assim, a vida real, tanto aqui no Brasil quanto lá, eu ficava chocada. Eu ali, passando por aquela situação toda, eu falei, gente, onde é que essa mulher saiu? Como que ela tá maquiada? Elas vão lá pra catar médicos, pra casar. Eu pergunto aqui se você... Muito maquiadas, com unhas grandes. Nas novelas a unha não tem esmalte, não pode ter, tem que ser curtinha. Eu já paria algumas novelas e aí eu via, né, que é uma coisa bem standard. De repente saiu da boate. Não, elas se acordam às 5 da manhã, se maquiam, se produzem pra ir lá pra pegar o médico. As americanas já acordam maquiadas, é uma loucura, isso é verdade. Mas as daqui não ficam atrás não, tudo igual. Ih, ó, isso eu não sei. Elas vão lá pra catar o médico. Achar casamento dentro do hospital. É isso aí, gente. É esses tipos de pessoas como esta, que é a Daniela Escobar aí, que influencia milhões e milhões de imbecis. A gente tá passando por uma dificuldade enorme de valores nesse país, onde se valoriza pessoas imbecis, idiotas como essa, e pessoas profissionais que largaram suas casas, largaram suas famílias, no meio de uma pandemia pra salvar vidas, são escrachadas, esculachadas por pessoas como essas aí, que no meio da pandemia não serviram pra nada. Infelizmente o país tá virado do avesso mesmo. As pessoas aí, ó, não dão valores porque realmente precisa ser dado. Eles tratam a enfermagem como se fosse qualquer um. Gente, a gente estuda cinco anos pra se formar. E além disso, muitas coisas que acontecem em unidades, UTIs, emergências, só não são piores porque existem profissionais da enfermagem que impedem. Muitas coisas que vocês não sabem. Então, cala essa boca e pensa muito bem antes de falar da enfermagem. Porque a saúde poderia estar muito, muito pior se não fosse a enfermagem. Catar médico como se médico fosse grande coisa, como se fosse um Deus. Não, gente. A gente tem muito mais valor próprio antes de querer se maquiar, botar isso e aquilo pra ir catar médico em hospital. É uma fala desastrosa da Daniela Escobar. Infelizmente, é isso que o país merece.